O problema é de que países menores, por mais que eles sejam melhores geridos, eles ainda são suscetíveis a avanços bélicos de países maiores e autoritários, né? Então, tipo, eu entendo que é legal, é mais fácil de organizar uma sociedade menor, não é à toa que países pequenos da, tipo, Suécia, Islândia, são países com poucas pessoas, são muito organizados, lá não tem pobreza praticamente, eu entendo isso, mas se os Estados Unidos quiserem invadir a Islândia, já era, entendeu? O Bitcoin também resolve isso. Como que o Bitcoin resolve isso? É, o Bitcoin demonetiza as coisas físicas. Dentro de alguns anos, eu espero que dentro de menos de uma década, vão ter mais sintéticos de dólar do que dólar, vão ter mais sintéticos de ações que são hipercolateradas de Bitcoin. Todos os ativos que existem... Isso já é verdade, você tem mais dólares virtuais do que dólares realmente impressos. Sim, mas são dólares do Fed, eles são dólares criados pelo governo americano, vão ter dólares criados por outras pessoas que não são governo americano, como dívida de dólar, que vão estar colateralizados com um ativo de verdade, que é o Bitcoin, que vão ser realmente lastreados. E esses vão diluir os outros dólares, inclusive vão valer menos do que esse, porque os dólares do Fed podem ser expropriados como aconteceu com a Rússia. Mas o Bitcoin, quando você compra Bitcoin, você reduz a violência no mundo, porque você reduz a possibilidade de você obter violentamente patrimônio. O Bitcoin não pode ser tomado violentamente, você pode dar boca dura e morrer, e vai com você no caixão. Mas a sociedade, suas fábricas, indústrias, vão ser demonetizados. Hoje as pessoas colocam riqueza em imóveis e botam riqueza em empresas, porque elas não têm escolha, como você falou. Eles vão poder, por exemplo, investir em empresas através de Bitcoin. Eles vão investir em índices, em ações sintéticos, hipercolaterais de Bitcoin. Você tomar fisicamente a empresa, você não vai tomar um valor relevante. Inclusive tem outras soluções do Bitcoin em relação a isso. Uma das soluções é o mercado de apostas descentralizadas de mortes. Você já ouviu falar nisso? Apostas descentralizadas de mortes? É. Não, isso aí parece sinistro. Conte-me mais. Ele nunca ouviu falar sobre isso? O mercado de apostas de mortes, ele é o quê? É um mercado que você pode apostar no dia que alguém vai morrer. Análogo ao fazer um seguro de vida seu, por exemplo. Quando eu faço um seguro de vida no seu nome, vou fazer um seguro de vida aqui do Monark. Eu vou receber esse Monark e morrer. Ou pode morrer batendo carro, alguém matar ele, alguma coisa. Se acontecer qualquer coisa com ele, ele morrer, eu vou receber esse seguro de vida, certo? Nos Estados Unidos isso é legalizado. Você pode fazer isso com um político. Por exemplo, Biden... Seguro de política legal, inclusive. Eu faço um seguro de vida do Biden. Se ele morrer, alguém matar ele ou não. Eu não sou Biden, mas eu posso fazer um seguro de nome do Biden. Sim, é porque é o seguinte. É porque é o seguinte. Entendi. Não, calma. É porque é o seguinte. Isso é meio perigoso, né? Dependendo da... Faço um seguro de 800 milhões de reais em nome do Zezinho. E mato o Zezinho. Calma, a questão é a seguinte. A questão é a seguinte. Várias empresas, inclusive, fazem seguros de políticos porque a atividade dela depende da existência desse político. Entendi. Uma loja de armas, um clube de tiro aqui no Brasil, dependeria de Bolsonaro continuar vivo ou ser reeleito? Meio que sim, né? É isso. Faz sentido um seguro desse? É um head para a empresa, né? É um head para a empresa. Eu não vou falar de STF, eu não vou falar de Lula, eu não vou falar de nada disso. Eu vou falar de Bolsonaro, pode ser? Claro. Você acha que tem um milhão de pessoas que apostariam, em média, mil reais na cabeça de Bolsonaro? Não. Como vencedor de algo, não. Como? Acertar o dia que ele vai morrer. Quem acertar o dia que morre ganha um bilhão de reais? Ah, se eu puder apostar um real, claro. E vai começar com um real. Os valores são crescentes. Entendi. Exponencialmente crescentes. Será que, em média, um milhão de pessoas apostaria um valor médio de mil reais? Seria um bilhão de reais. Por um dinheiro desse. Rapaz, até a família do cara mata o cara, velho. Ele nunca mais vai poder sair na rua. Se chegar e dar água para ele, ele não toma, pô. Você conhece o conceito de smart contract? Você entende o que é isso? Sim, sim. O que é? É um mecanismo que condiciona o valor do Bitcoin ou da moeda a uma ação ou algo. Contratos automatizados. Eles existem há mais de 200 anos. No Velho Oeste, antes de existir a energia elétrica ubíqua, como a gente vive hoje, tinha a máquina que você botava uma moedinha e rodava o negócio e saía música, não é isso? Existe, vende machine, máquina que vende comida há 100 anos. Isso existe, porra. Na época da Segunda Guerra Mundial, isso já era popular, não é isso? Já existia essa tecnologia. Já existia essa tecnologia. Os smart contracts são isso, só que, em vez de ser um mecanismo físico, é um mecanismo de programação. É um programa que pessoas que não sabem nem quem são as outras fazem negócios que são automaticamente executados. A criação de smart contracts vai levar, inevitavelmente, a esse tipo de coisa. E isso vai acabar com a discussão pública-política. Não vai ter mais um monarque. Um cara como monarque não vai ter medo de judiciário. Um cara como monarque vai ter medo de falar alguma coisa que vai incomodar alguém e ofender alguém e o cara vai ter mais 100 mil ou 50 mil pessoas botando, no média, mil reais na sua cabeça e vai ter mais 300 milhões de reais que não tinha ontem para quem adivinhar o dia de sua morte. Isso é algo que deveria ser ilegal, na minha opinião, porque... Isso aí, fudeu, todo mundo que falar qualquer coisinha. Eu já fui cancelado um milhão de vezes. A única maneira de proibir isso é acabando completamente a liberdade de expressão, porque programação é expressão. Dinheiro é expressão. Mas que tipo de liberdade de expressão eu tenho se as pessoas podem contratar outras pessoas para me matar? Ninguém está contratando para me matar. Estão apostando no dia que você vai morrer. Mas a questão é muito diferente. Ninguém pagou para você morrer. Inclusive, você pode apostar. Muita gente vai apostar e se matar. Vai acontecer. Inclusive, você vai apostar para não se matar como salvo conduto. Você entende o conceito de salvo conduto? Você, inclusive, vai participar. Se você tivesse um dinheirão na sua cabeça e você fosse um político, por exemplo, você precisasse 90 dias fazer campanha, você ia apostar em você mesmo 90 dias, mesmo que dobrasse depois o preço na sua cabeça, você ia poder se esconder, não é isso? Se tivesse hoje 100 mil reais na sua cabeça, você não botaria 20 mil para ganhar um mês para pegar suas coisas, vender e cair fora daqui? Bicho, se tivesse 100 mil reais na minha cabeça, eu sumiria. Você não aposta? Não, mas se você... Eu sumiria do planeta. Vamos dizer que se você apostasse 20... Eu entraria num buraco e ficaria lá. Vamos dizer que se você apostasse mais 20... O dia é seu. Você compra o dia. Vamos dizer que você apostasse os próximos 60 dias. Se alguém matasse você nos próximos 60 dias, esse dinheiro era seu. Ninguém vai nem matar nos próximos 60 dias. Você está ganhando salvo conduto. Tipo, você sabe que você não vai morrer... Não, tipo assim, monarca. Por exemplo, aqui, esse cara aqui, eu quero apostar no dia que ele morre. Só que eu, eu que comprei esse, esse aqui é um dia, certo? Eu comprei esse dia aqui. Só eu vou ganhar dinheiro se esse cara morrer hoje, que eu comprei. Aí o que eu faço? Eu venho aqui, eu compro toda essa fileira aqui, pum. Aí eu posso andar aqui à vontade, que eu não vou morrer. Porque quem me matar... Você pode morrer por morte natural. Mas se você morrer, você vai fazer um seguro de vida. Sua família vai receber um dinheirão. Isso. Monarca. E tipo assim, ninguém vai ter interesse em me matar aqui, por quê? Porque todos esses dias meus já estão comprados, eu posso comprar um ano, por exemplo. O que me impede de alguém fazer um seguro desse aí, bilionário, me matar? É, por exemplo, você já assistiu o filme O Preço da Manhã? Que você tem um relógio... As apostas são excludentes. O que pede é você ter apostado. As impostas são excludentes. Se você apostou, a pessoa não tem como apostar no mesmo dia. Ele vai ter que começar do zero, que não tem bounty nenhum. Não entendeu o que eu estou dizendo. Suponha que um cara que é muito rico... Um cara que é muito rico já te mata, ele não precisa apostar. Um cara que é muito rico, ele paga alguém pra ele matar, ele não precisa apostar. Um cara que é muito rico chega... Isso vai democratizar isso. Por que quem tem poder hoje já consegue lhe matar de graça? Não, negativo. Não, alguém que tem muito poder, alguém que tem muito poder, muito dinheiro, precisa apostar ou ele manda matar? Não é tão fácil mandar as pessoas matar... Não, quem tem muito dinheiro, quem tem muito poder, não manda matar? Não é tão fácil, porque senão um monte de gente morre na toda hora. E não morre? Celso Daniel discorda, né? Não é todo mundo. Não morre muita gente, não? Tipo, essa não é a primeira carta que os caras usam, tá ligado? O Celso Daniel não concorda contigo não, né? É, tem muita gente aí. Uma filha de 70 mil corpos por ano não concorda com você, né? Assista esse podcast na íntegra no rumble.com barra monarquex. Aponte o celular pro QR Code na tela ou vai no link da descrição e segue a gente lá. Valeu! Tchau!